Vamos falar um bagulho aí? Qual que é a fita? Pega a fita. Esses influenciador, não tô falando, nunca foi na face do Carinhos Maia, não sei como é que é. Eles gostam de se aparecer pra caralho. Influenciadores, eles não postam tudo que fazem. Tipo assim, não vai postar o ciganho do capeta, não vai postar o chupão no cu do outro. É, cheirando na cabedinha, não, não vai postar essas coisas. Lógico que não. Só que aí nessas festinhas privadas, o que rola? Toda essa palhaçada aí. Eu acho que o Carlinhos vai ter um ambiente pras mães, sabe? Minha mãe é ilícita. Onde não pode estar, é onde ela ama estar. Mas aí basta a gente... Ô Patrícia, aqui tá rolando o truco valendo o rim. Eu sou muito foda do truco, eu gosto desse ambiente. Minha mãe é tipo assim, mano. Eu gosto desse ambiente. Mas a gente vai ter que avisar a Patrícia e a Marta, minha mãe, e falar Gente, ó, a partida aqui é deep web. Basta vocês quiserem entrar nesse mundo e velho. Vocês já são vividas, mas vocês não sabem o que acontece. Você gosta muito desses meninos aí. Mas no offline, os caras é online, parecem os amigos do Alex. Ou se não pode ter a segunda fase, a gente deixa elas guardadas no hotel. Guarda as velhas, pra não ter perigo, sabe? É, porque minha mãe, mano, se ela ver, sei lá, esses youtubers mirim aí, tudo fuma cigarro. Ela vê um negócio desse, ela vai falar assim... Vai batendo na mão no meu. Ô, mirim, larga isso aí! E ela nem conhece, moleque. É, não conhece. Calma, mãe, esse é o Johnny Kidd, tem 15 milhões no TikTok. Foda-se, tá fumando! Esse menino não é louco? Aí minha mãe, é, ela vai achar um ambiente muito amigável. Ela vai chegar em casa lá, que tá uma... Caralho, que eu aguentei, onde nós mora, onde minha mãe mora. Enfim, ela vai chegar lá em Osasco, agora que eu aguentei mais ainda. No número tal! Enfim, a gente sempre fala que eu sou de Osasco. Então, ela vai chegar na casa dela, na vizinha, e ela fala assim... Fih, você não tá ligado. Você não tá ligado. Sabe esse aí, fulana? Deu pra esse. Ai, sabe esse? Diz que tava namorando. Sabe esse? Tipo, o pinto do outro lá. É, traiu a menina lá. Cara, ele fuma maconha. Essa é a merda. Nossa, será que a Deolane vai tá lá, mano? A minha mãe falou assim... Eu falo que ela assiste. O que ela falou? Me deixa na praia. Ela quer ir, caralho. Sabe que ela não quer continuar pra ela? Minha mãe me espiona. Ela falou, vou me comportar. Minha mãe me espiona, velho. Olha aqui, olha que bonitinho. A mãe mandando pro filho, vou me comportar. Me deixa na praia. Eu só quero ir, caralho. Eu quero dar um rolê nessa porra. Ah, então eu vou fazer isso, mãe. Vamos fazer essas vés viver. A senhora vai, conhece todo mundo. Na hora da festa, pra senhora não se assustar com que os meninos é pra frente. Você acha que a internet só tem bobinho? Só tem nóia. Ainda mais os que não podem ser nóia. Tipo assim, nós, viados. Se você fumar seu bagulho, se você beber seu bagulho, você fala e fala e foda-se. Porque nós já vem assim, desse jeito. Dessa linhagem. Tem os caras aí que não podem, porque tem responsabilidades. Marcas. Marcas. Os caralho. Os fãs. Nem sonham que o cara é doido. E eles sejam os mais doidos. Sim. Enfim. Ah, mas vamos levar. Não, vamos. Vai ser divertido. Mas tem que trocar um papo. Música 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 Música